Os participadores do nosso campeonato de X1s Elias, Arthur, Bernardo e Marcelinho Nós iremos começar o X1s agora O primeiro X1 será entre Arthur e Elias Seus campos serão os seguintes campos Aquele campo será o do Arthur? Eu seria o X1 O Marcelinho será o nosso gândula Ali, por favor, Bernardo Como será? Coloque a bola no chão E comece em 1, 2, 3 Já! Bruso, cara Meu Deus do céu Só vale gols dentro da área, lembrando Vai te mostrar toda a sua vida Comece Minha moça A rasgada daqui Minha moça Nossa Que golas Que letrinha Gol Arca Comece Moça A de uma rasgada E golas Segundo gol Por favor, siquem sentados Siquem sentados Minha moça Ele não pode estar sofrendo sufoco Ele não pode estar batendo sufoco O Elias é muito bom Minha moça Minha moça Minha moça Minha moça Minha moça Minha moça Nossa 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 É a chance É a chance do Arthur Sim, acaba quatro E três é intervalo Se o Arthur fazer esse gol É intervalo Tempo para o Elias Tá dois a zero Faltou, faltou, faltou Elias A próxima A próxima será pênalti Minha moça Minha moça Para aí Minha moça Minha moça Minha moça Minha moça Minha moça Minha moça Minha nossa! A bola vai lentamente! A bola vai lentamente! Fácil! Minha nossa! 2x0! Nossa! Levou! Levou, Elias! A gente tá fazendo sua vingança! Minha nossa! Minha nossa! Nossa! Que arte seco, viu? Pelo amor de Deus, Arthur faz gol! Se você já estaria fazendo o que faz, tem? Nossa! Essa não deixava! Levou, hein? Acionou! Nossa! O gol! Fora! 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 Gol invalidado! Minha nossa! Minha nossa! Esse x1 está extremamente emocionante! O vencedor sai! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Arthur! Anda! E você acha que eu estou liso? E você acha que eu estou liso? Minha nossa! Dois toques do Elias! Temos que ver mais de perto! Isso aqui, minhas senhoras! Ele não pode tocar na bola! Um chute direto ao gol! Um chute direto ao gol! Minha nossa! Que x1 emocionante! O Arthur está muito ácido na defesa! Misericórdia! E a torcida deve se aplaudir! Minha nossa! Fora! É fora! É do Elias! É do Elias! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Nossa! E a Elias está sufocado! Nossa! É agora! Agora! É hora do contra-ataque! Do contra-ataque! Minha nossa! Minha nossa! Pão de pano! Daqui um minuto será pênalti! E um minuto vai ser pênalti! Eu consigo contar aqui! Calma! Minha nossa! Bora! Agora! Agora! Será a hora do descanso! Vamos para as gravações! E o! Será agora os pênaltis! Escolheram os pênaltis! Quem baterá primeiro será o Elias! Será no campo do Elias! Aham! Aham! Nada aí Elias! É aqui? Não! É dessa bola! Mas vai no outro campo! Não! Você estará no seu campo! E! Autorizado! Elias! Com o pé no pé! Minha nossa! Minha! 1 a 0! Se ele fazer ele ganha! Não! Acabará 3 os pênaltis! Não! 2 a 1! Arthur! Autorizado! Com o pé no pé! Ele que bate! Minha nossa! 1 a 1! 1 a 1! 2 chutes! 2 gols! Então! Os dois chutaram! Minha nossa! Com o pé no pé! Elias vai mandar aquelas bombas das boas! Elias! Autorizado! Autorizado! Sai no pé! Agora! É o chute agora! Autorizado! Vai! Autorizado! Gol! Foi gol? Foi! Gol! Gol! Laço! Na gaveta de novo! Elias deu dois chutes, deu dois gols! Arthur deu um chute, um gol! Mas o Arthur fazer agora é tudo igual! Qualquer chute que ele errar pode ser um chute decisivo! Elias! Vamos bater! Piii! Podem bater! Arthur! Eu sou de lado! Minha nossa! Golaço do Caleri! Olha o Caleri Sene! O Vendicestante causa uma grande desadatação nos jogadores! Minha nossa! Elias tem apenas dois chutes! Três chutes, dois gols! É dois! Ele... Nossa! Elias na frente! Não tem patada! Mas o Elias fez o... Pode bater! Não! Beleza! Você tem um último chute! Se você acertar, Arthur, você ganha! Não! Pode ir! Não tem um último chute! Minha nossa! Minha nossa! Pode ir! Autorizado! Primeira batida! Gol! Três a dois! É o seguinte... Se o Elias errar... Se o Elias errar, o jogo acaba! Vai fazer esse barulho bem, Arthur! Autorizado! Dá licença! Elias! Acabou! Ganhei, Elias! Vencedor da primeira rodada! Arthur Caleri Sene! Elias, como você se sente? Você está feliz por ter tentado? E falou! E falou!